Olá, meu nome é Larissa Costa e eu sou graduando em Letras Português pela Universidade de Brasília. Hoje, apresento o trabalho Educação em Pessoas em Situação de Rua, análise cursiva crítica de texto no jornal Correio Brasiliense entre os anos de 2014 a 2018, que foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Viviane de Mello Rezende. Neste trabalho, temos como foco a educação em textos que falam sobre pessoas em situação de rua no jornal Correio Brasiliense, um interesse de pesquisa proveniente do estudo detalhado de ações e políticas públicas no mesmo jornal. Com dez textos no corpus, direcionamos o trabalho para compreender como a representação da educação para a população em situação de rua e as avaliações de outros atores sociais podem influenciar o acesso a esse direito na pauta da agenda pública e também em estereótipos negativos ligados ao grupo. A análise do discurso crítica foi escolhida como abordagem metodológica adequada para esta pesquisa, pois discute aspectos da linguagem que propiciam a investigação de problemáticas socialmente representadas, como é o caso da situação de rua. Com os estudos da ADC, aplicado em textos que tematizam educação para pessoas em situação de rua, levamos em consideração que discursos integram uma gama de ações sociais e assim podem contribuir para a mudança na sociedade. Por isso, destrinchamos para análise dois conceitos trabalhados pelos estudos críticos do discurso, ideologia e de poder como hegemonia. Com os textos já coletados e codificados no software de pesquisa Enivivo Bronze, conseguimos realizar a microanálise dos textos, subdividindo-os em coleções e assim utilizando as categorias analíticas baseadas em Férculo. No Enivivo, estabelecemos destas categorias em intertextualidade e fundos jornalísticas, modos de avaliação, modos de referência e modos de representação. Para a microanálise, cruzamos então os textos da coleção de educação com os dados que foram codificados no formato de matrizes. Também explanamos os resultados das categorias de preparação, sendo estas a assinatura, o que delimita se é assinado ou não pelo jornal, um jornalista ou republicado por outra agência, a editoria, por exemplo, no Caderno Mundo, Brasil, Cidades ou Eu Estudante, e também o tipo textual, argumentativo ou narrativo. Para analisar os dados, nos concentramos em avaliações com valores pressupostos. Nessa modalidade, dois tipos de ideologia operam com ênfase, a dissimulação e a reificação. Na dissimulação, estruturas de poder são ocultadas a partir de estratégias que desviam a atenção da leitora do cerne da situação, enquanto a reificação envolve a retratação de uma problemática histórica e transitória como algo permanente e natural. Ambas são úteis para discutir o caráter de presunção valorativa em texto de educação, pois a partir da análise dos dados, retornamos um panorama de uma rede de estigmas pressupostos. Por exemplo, outros atores sociais atribuíram à pessoa em situação de rua a necessidade de diminuição da violência, partindo do entendimento prévio de que o grupo é violento e desequilibrado. Já na categoria de representação, atos voluntários revelaram o assistencialismo atrelado à educação para a pessoa em situação de rua. Isto porque, genericamente, outros atores sociais e também na superfície do texto, discursos invocam a sociedade civil para fomentar projetos e garantir o direito à educação e destituem a obrigatoriedade do poder público na garantia deste direito. Nesta pesquisa, podemos destrinchar níveis mais profundos nas avaliações atribuídas à pessoa em situação de rua a partir dos conceitos de dissimulação e reificação. As pressões valorativas mascaram estereótipos negativos e a concepção social e individual sobre o tema, isto porque parte do pressuposto de que o público esteja em consonância com estereótipos e que é dispensável marcá-los na superfície textual. Nos trechos, o afastamento da responsabilidade do Estado quanto ao direito à educação para a pessoa em situação de rua foi expressivo, o que pode acarretar na ineficiência de políticas públicas para o grupo, na perpetuação de ações governamentais pontuais e também coordenar um sistema de desigualdades para se manter como está. A partir da análise do Corpus, destinchamos discursos que representam e avaliam o direito à educação para a pessoa em situação de rua como uma oportunidade e não obrigatoriedade do governo. Assim, a responsabilização do Estado na garantia deste direito é fragmentada em segundo plano e naturaliza a população em situação de rua em contextos desiguais.